Eu pensei Sou livre Isso aqui é Fortaleza, tá ligado? Aí chaco, sou livre Carlin voltou, tia Tu decou, tu decou Pedi meu moletom Acendi um bom, pusim bom Pra curtir o som, cresci na selva Miss Babilon, me tem de olho na meta A luta é dos becos, sobre o preto Sofá, vela chapa, faço som de gueto Ela diz vai, ela diz Vai nem, quando tá na minha garupa Seis trapo, piruta, mentizem O espólio da luta, a vida não é justo E quem que tem? Babilônia treme quando junta quem? Desce as dunas e vem Quem explica e saca de onde vem? Negra, rima, rua, chapa Que anda nela também Regras, rudes, leão, esmugem A missão envolve munição Revolve, então não surte Vacilou, se ilude Vacilou, se fode O pete é panque, panque, zirão no topical Rola, maluco, crime, mata mais, paga mais Só cria, diz, compra mais Cê não tem como faz Sem grana que cê não vem nem faz O pete é panque, banque, zirão no topical Rola, maluco, crime, mata mais, paga mais Tira, diz, paga mais Cê não tem como faz Sem grana que cê não vem nem faz O pete é panque, banque, zirão no topical Rola, maluco, crime, mata mais, paga mais Só cria, diz, compra mais Cê não tem como faz Sem grana que cê não vem nem vai O tempo é banque, banque os irmãos comem caô Rola maluquinha e mata mais, paga mais Tem que dar, diz, paga mais, cê não tem como faz Sem grana que cê não vem nem vai De frente pro mar, sem tempo pro amor No ar a ficha cai, bate o monte e sabotou Juz o pai, tem bicho tão bom, tanto faz Tá no tráfico pra ficar rico, não pra ficar vivo O saco sim é trágico, eu conheço as esquinas Já virei a matina, já investi tudo que tive nas rimas Diz, eu já vivia assim, com o dedo na pichola Mas cuidado, isso não é de plástico Babilônia, puta, faz as mães sofrer Critica no cara, fala, mas não troca com você Mata mais do que a morrer, toma mixaria e o ferro a farda Manda os cana, troca com você Babilônia, puta, faz as mães sofrer Critica no cara, fala, mas não troca com você Mata mais do que a morrer, toma mixaria e o ferro a farda Manda os cana, troca com você Os beco é bang, bang, os irmãos no comical Rola mal, o crime mata mais, paga mais Cria, diz, compra a paz, cê não tem como faz Sem grana aqui, cê não vem nem faz Os beco é bang, bang, os irmãos no comical Rola mal, o crime mata mais, paga mais Critica, diz, paga a paz, cê não tem como faz Sem grana aqui, cê não vem nem faz Os beco é bang, bang, os irmãos no comical Rola mal, o crime mata mais, paga mais Cria, diz, compra, faz, cê não tem como faz O tiraná que cê não vem nem vai O grego é bang, bang, os irmãos não come cal Fala maluquês, me mata mais, paga mais Tiquita, diz, paga, faz, cê não tem como faz Sem grana que cê não vem nem vai